Hoje é dia de mais um vídeo de React de Edinburgh Vault Battle Simulator! Fala galera, aqui é o Abbott e estamos aqui com esse super desafio lotado de armadilhas Começando com essa armadilha das balistas rotatórias Passa pela ponte, leva uma flechada e é eliminado Aqui temos os arpões rotatórios que eu posso imaginar que vai ser muito difícil passar E aqui a nossa marreta rapidona destruidora Deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora começar esse desafio com o gigante da colina, o gorgon e o lobisomem Gigante da colina foi atingido Nossa, olha os arpões, mano! Caraca, os arpões pegam de muito longe Ah, mas eles pegam só um por vez Eles pegam só um por vez, o gorgon foi eliminado E o lobisomem foi pego pelas balistas Todos eliminados, agora javali, cabritão e tigre rapidão Que já levou um super marretão Nossa, todos, mano, esse desafio vai ser muito difícil Esse desafio vai ser muito difícil Dino Dinos, verdões, levando a cabeça Passou todos, olha, aí vai levou Mano, sempre o primeiro a passar é pego pelos arpões Então, o negócio é não ser primeiro Nossa, o Velociraptor vai conseguir? Ô moleque, pegou na cabeça do esqueletão Se eliminar é vitória na certa Nossa, mas os arpões conseguem atingir até ali O esqueleto matou, mano! O esqueleto matou o Velociraptor Agora o negócio é difícil Olha, orca, tubarão branco Nossa, orca, nem você vai conseguir, mano Ô, mas ela conseguiu, conseguiu sim! Foi eliminada? Tá nadando no ar e vai chegar até o esqueletão Eu acho que a orca vai ser a primeira a vencer esse desafio, mano Jogou o esqueleto longe, agora precisa destruir o totem Chegou o tubarão branco também Vitória, primeira vitória dos dois animais marinhos Peixes marinhos, tubarão marinho e orca marinha Agora temos o Triceratopus, o Rabudão de Marreta O que é outro mesmo? Nossa, olha isso, velho! Aí o Stegossauro Bora, Rabudão de Marreta Vamos, mano! Vai, conseguiu! Se eliminar e passar é vitória Será que ele vai ser o segundo vitorioso? É o rabado, nossa, olha a força da rabada Levou Mano, na hora que ele ia morder ele foi eliminado Sacanagem, mano! E Wolverine, mano, faz tempo que o macacão Wolverine não ganha, né? E não vai ser agora que ele vai ganhar Azarado Azarado também Eu acho que esse passa Acelerou Levou uma arpa usada E um monte de balistada, flechada E foi eliminado Agora temos o último amigão que também vai ser eliminado Caraca, hein? Não tá fácil passar essa fase Apenas um conseguiu Bormigona levou Aranhona levou na bunda Escorpião tá vindo bem devagarzão E vai levar do rabão Olha o rabão, nossa! Caraca, você viu que o rabo do escorpião Tancou a marretona? Que forte, mano! E a minhocona Não conseguiu sobreviver E foi espetada Ih, titanoboa Falar pra você que você não tem chance Nenhuma de passar pela barreta, mano? Você é muito comprida, ó Passou a cabeça Nem a cabeça passou Olha, ela vai... Mano, eu não acredito nisso Eu não consigo acreditar Que logo a titanoboa Cumpridona Conseguiu passar, velho O jacarezão se lascou, né? O amigão também Dragão de Komodo Também se lascou A titanoboa acho que foi pro saco também, mano Ó Parece uma lagartichona Agora vem O super rino rino Rapidão Sortudão Mas infelizmente Ele era o primeiro da fila, cara Quer ver que ele vai voltar? Quase Ó, esses dois vão conseguir, mano Nossa, o último foi pego Bem no último segundo O urso polar chegou Se ele eliminar o amigão É vitória Caraca, esse esqueleto tá forte, mano Não é qualquer animal Que consegue ganhar do esqueleto Nossa, o apelão Tô louco, mano O dragão apelou Nossa, mas se lascou no arpão, hein? Ah, Hydra Você não consegue Olha, o dragão tá vivo, mano Mano, a Hydra é muito grande Nossa, olha Olha esse dragão, velho O cara É bom que ele segurou os arpão Ele tá segurando os arpão Pros amigos dele Ih Olha, ele tá com uma flecha Atravessada no pescoço Atraiu o esqueleto E agora deixou tudo fácil Pro Minotauro ir lá Destruir o totem E dar vitória pra essa equipe, mano Destruiu Ah, não acredito Eu não acredito Mano Faltou só uma batida, cara Minotauro Vacilão, hein? Caraca Foi mancada, mano E aí, Dino Dino? Ô, louco, mano Ô, louco, mano Carnotauro Acelerou Passou Saiu do campo de zão dos arpão Mordeu a cabeça do esqueletão Eliminado Bora A segunda vitória É do Carnotauro Vamos, mano Destrui logo, mano Vitória Próximos desafiantes Herbívoro de unha grande Já levou na cabeça Olha Temos o pescoçudão E o gorosão Ah, mano Esse cara foi muito na frente Ele ia ser perfeito pra tancar Mas ele foi muito na frente E o pescoçudão, mano Descorregou Vacilou, hein, pescoçudão Olha, mano Os arpão Olha, mano Eu acho que ele não vai morrer, não Eu acho que o pescoçudão Continuou vivo Mas não tem como vencer mais Todos eles lados Foram mal, hein Os caras que eu achei que ia vencer Foram muito mal E pra finalizar Elefantão já caiu T-Rex Espinossauro Galera Olha Não tem como, mano Então Nesse desafio Tivemos apenas Dois times Vencedores Um desafio relativamente Difícil, hein, cara Galera Bora Pro próximo desafio Próximo desafio Temos um busão E temos Vários Personagens Começando com esses macacos Que vão ficando Cada vez maiores E mais fortes E o busão Taca todos Na lava Atropela todos Mano Que desafio diferente, hein Caraca, velho Se você gosta Desse reacts Não se esqueça Deixa o like Bora bater a meta De dois mil likes Agora Caraca Termina com a Hidra, hein Será que vai ter Algum personagem Que não vai Ser eliminado Pelo busão, mano E o engraçado Que eles caem direto Na lava, né Acelerou o busão, mano Esse busão É praticamente invencível, velho Só se for As unidades modificadas Aí, ó Godzilla modificado Levou empurrão também, hein Se até O Godzilla Foi empurrado Pelo busão Eu tô achando Que nenhuma unidade Vai conseguir escapar Próximo desafiante Quem que é o amigão? Que isso, mano Um gorilão Um gorão evoluído Levou também Difícil, hein, cara Difícil Alguém Tancar o busão Foi, busão Próximo desafiante Surpresa Foi lá Que aí? Esse titã Mano Tem umas unidades Muito loucas Caraca, velho Olha Olha esse dragão, velho Tancou Olha esse Quase Tancou, hein, mano Esse foi o melhor Até agora Mas, mesmo assim Foi eliminado Foi lá, busão Será que agora Você vai parar? Kissy Missy Será que a Kissy Missy Vai parar o busão? Bateu Parou Oh, louco Ela é a Kissy Missy Logo você Que isso? Nem o Godzilla parou Nem aquele dragãozão A Kissy Missy parou Palmas pra ela Mitou demais Quem é o próximo? Que que é esse amigão? Vai parar também Parou nada, hein A Kissy Missy é mais forte A unidade mais forte do mundo Que isso, cara Vamos ver se mais alguma vai parar o busão Foi Acelerou o busão Quem é o desafiante? Cachorro de três cabeças Essa mitou demais Kissy Missy e cachorro de três cabeças, hein E agora Eu mudei o mapa Porque agora nós vamos ver Animais normais Contra o busão Caraca O Wolverine já se lascou, né E caíram no abismo É o mesmo busão Outro mapa Só que com animais do jogo Gorosão Levou também Caraca, velho Quem é o próximo? Outro macacão Foi pro saco também Tá fácil, cara Eu acho que ninguém vai tancar ele Que é o próximo? Olha o pescoço não vai tancar Nem o pescoço não, velho Que isso? Se nem o pescoço não tancou Bora pro próximo desafio Próximo e último desafio Cuidado com as luvas de boxe Mano que jogam direto no espinho Bora lá E chegue no final E elimine o rei De uma espada só Começando com Rino Rino Girafona Ipo Ipo E elefantão Não se esqueça de deixar o likezão Bora bater meta de 2 mil likes E se você não é inscrito no canal do Abut Gamer Não sei o que você tá fazendo, velho Tem os melhores vídeos maneirantes de react De outras gameplays De tudo quanto é tipo de jogo Bora lá Porque o Bunzubone está vindo Junto com o Cartoon Cat O Cartoon Dog E o Azulão Que eu sempre esqueço o nome E comentem o nome desse Azulão Que acabou de ser eliminado Vamos o Bunzubone Levou na cabeça Ficou preso no espinho, meu irmão Ficou preso no espinho O coelhinho Olha, virou só o zolinho? Que isso, mano Bob Esponja Vamos lá, Bob Esponja E seus amigos Lula Molusco E o Plankton Que quer roubar A receita dos hambúrguers De Siri Plankton Você tem a maior chance de vencer Por quê? Porque você é fininho Meu Lula Molusco está indo atrás O Lula Molusco está indo atrás Do Plankton Para pegar de volta A receita do hambúrguer de Siri Plankton Foi eliminado O Lula Molusco Está rolando, rolando Que isso, velho Galera, é o seguinte Hoje A palavra secreta É diferente Por quê? Porque eu estou aqui Com a camiseta Do Brasil Da Copa do Mundo Especial Copa do Mundo Então a nossa palavra secreta É Brasil Hexa Desse jeito que está escrito aqui Brasil Hexa É a nossa Palavra secreta Mano Então Brasil Hexa É a nossa Palavra secreta Comente, comente, comente Porque os amigões O Cardo Fc No Batman E o Robin Estão vindo Para tentar Passar Por esse super desafio Mas não Está fácil não Porque tem essa Luvona Que atrapalha tudo Mano Que isso, cara Que isso, Luvona Não tem como escapar Não tem Vamos lá Javalizão Tigrão Búfalo Asiático Búfalo Africano E Urso Polar Pulou o Cabritão Olha o Cabritão Passou Cabritão é o primeiro A passar Cabritão vai ser o primeiro A chegar no rei De um espada só Empurrar ele Para o abismo Cai junto Se eliminou Mas garantiu A super Vitória Monstro Verde Na frente Demogorgon Atrás Freddy Logo em seguida E o meu A minha unidade Preferida Modificada O famoso Hug Young Grudado Mano Amo o Hug Young Grudado Amo demais E também Se você quiser Galera Cobake aí Qual a unidade Preferida Qual a tua unidade Preferida Do Animal Revolt Battle Simulator Pode ser as unidades Do jogo Igual o Tesseraptus O amigão Os que não corta a unha O Stegossauro E também pode ser Uma unidade Modificada Comente aqui embaixo Nos comentários Que o Abut Vai deixar um coração Olha o monstro roxo Que maneirão Mano Ó O azul babão Se lascou O monstro roxo Levou Mano Olha que massa Esse monstro roxo Caraca Que demais E qual é o nome Desse azulão Que eu não sei O louco Meu amigão Esse é o monstro azul O monstro azul É o azul babão Chegou no final E eliminou o rei Vitória Segunda vitória Esses personagens Do Rainbow Freight São muito bons Monstro rosa Monstro verde Monstro cinza Será? Se o Abut Falar algum monstro Errado Alguma unidade Errada Corrige o Abut Coloca qual minuto Do vídeo Que foi E o nome Real Do personagem Pulou Levou E explodiu Que isso Mano Próximos desafiantes Quem é esse amigão? Também no seu nome Coloquem aqui embaixo Porque o Luigi eu sei E o Monte eu sei Mas esse amigão Desconhe Quer ver que ele vai vencer? Caiu mano Patrick Não Monte vai por favor Monte Pô cara Eu queria tanto Que algum desses ganhasse Eu gosto muito deles Dos dois É porque o outro Eu não sei nem o nome Vamos cabeçudo Vamos rabo de barreta E vamos Erbil no gordão Vocês perceberam Que o Abut Enche de nomes De nomes inventados Os personagens É cara Eliminados todos Dino Dinos Verdões E Rapidões Sempre em times E o Carlotauro Mano O Velociraptor vai ganhar O Velociraptor Vai ganhar É só levantar E Será que o Velociraptor Vai conseguir eliminar o rei? Ele dá um pulão Não deu um pulão Caiu de bestão Derrubou o rei Se tiver alguém vivo Não tinha ninguém vivo Vacilaram Carinha do Roblox Mickey da Deep Web Venom já foi eliminado E a boneca Vamos lá boneca Pô cara Ninguém vai vencer A boneca vai vencer Deu mortal Desviou do soco Tá de pé E caiu Igual Uma bestona Ogro Demônio E flagelo Que aparece Pouco Nesses desafios Mano Ogro levou O demônio Vai levar também Só pelos meus cálculos Levou Flagelo Você tá lerda Eliminado também Bestão Por isso que eles aparecem pouco São ruim E pra finalizar Os dinodinos Carnívoros Mais fortes Existentes Galera Seguinte Se você gostou Deste vídeo Badeirão Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado Pra assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau 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 Tchau